Essa beat falou pra mim Que que essa beat falou pra mim Que que essa beat falou pra mim Visão de elementos Passo meus hits no freestyle Mas um dia eu vou saber minhas letras de cor Fui pra Miami e perdi o meu carro Não é grande coisa, eu comprei o melhor Minha beat acha que trabalha com moda Ela tem Gucci Prada, designer Dior Estive passando por umas mudanças Mas essas mudanças não vão ser pior Minha beat é fogo, botei ela no ice Eu faço fusão de elementos Mano, essa mina só fala demais Eu só finge o que eu tô entendendo Mortal Kombat neles Eu ando aprendendo novas táticas pro meu combate Eu deslizei no seu bloco com a glock estendida Acho que vai ser um massacre Sou Messi nos flows, eu chuto e a gol Eu simplesmente não acerto a trave Sou químico, tomo poção E circulo o bloco andando de nave Jovem pedreiro, eu não tenho medo Eu edifico minhas líricas sempre Quando eu tô sozinho, eu balo o flow E coloco o que tiver na minha mente Mais um blood morto Carrego o cadáver dele e jogo no meio do rio Sigo a conduta, não quero consulta Eu só sei mirar com esse fucking fuzil Recebo cabeça de várias beats Elas tão ficando burra Eu sonho big, eu sonho big Não vai ter disputa Tomo o cine, dark no drip E eu ando de lua Tomo esse feed, trabalho com bricks A poção nós mistura Ratos e esgotos são rápidos Flow tipo veneno é ácido Eu me sinto tipo um super-herói Com esse drip e me sinto fantástico Ando de nave, meu flow é espacial Viria intergaláctico Falei pra ela que eu nem ligo pra money Mas eu tava sendo sarcástico Ice me cobrindo Eu sou sub-zero Coloquei um diamante no meu brinco Deu weekend dripado É assim que eu me sinto Corro atrás do bolo Antes era frango frito Cê sabe que eu estive confeccionando isso Trabalhando nisso Multiplicando isso Passo meus hits no free style Mas um dia eu vou saber minhas letras de cor Fui pra Miami e perdi o meu carro Não é grande coisa, eu comprei o melhor Minha bitch acha que trabalha com moda Ela tem Gucci Prada, designer de orro Estive passando por umas mudanças Mas essas mudanças não vão ser pior Minha bitch é fogo Botei ela no ice Eu faço fusão de elementos Mano, essa mina só fala demais Eu só fiz de o que eu tô entendendo Mortal Kombat neles Eu ando aprendendo novas táticas pro meu combate Eu deslizei no seu bloco Com a glock estendida Acho que vai ser um massacre Sou Messi nos flows Eu chuto e agoo Eu simplesmente não acerto a trave Sou químico Tomo poções Circulo o bloco Andando de nave Jovem pedreiro Eu não tenho medo Eu edifico minhas líricas sempre Quando eu tô sozinho Eu balo o flow E coloco o que tiver na minha mente Eu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma